Estamos de volta com o Jornal da Hora na TV. Nosso convidado é o prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa. Olá, prefeito. Um grande prazer recebê-lo. O prazer é meu. Um abraço a todos os telespectadores. Momento importante para Santos, o aniversário da cidade. É uma alegria grande estar aqui. 466 anos. Como é que o senhor vê Santos com 466 anos, prefeito? Eu vejo com alegria, com otimismo, Edson, uma cidade que está se transformando, está se reinventando a cada ano, a cada momento. Está atravessando um ciclo muito forte de desenvolvimento, um ciclo importante, abraçando novos desafios. Agora a questão do petróleo, do gás, o pré-sal, tecnologia, o porto se expandindo, mas agora com um porto avançado, um porto moderno, com novas tecnologias. O principal porto do Brasil sendo ampliado e se fortalecendo, e fortalecendo a economia brasileira. Santos continua sendo uma cidade muito valorizada turisticamente, uma cidade que é procurada pela qualidade de vida, pela segurança que oferece, pela infraestrutura que tem, pela agenda cultural, pela forma como enxerga os desafios do presente e do futuro. Bem, senhor, você está entrando no último ano do seu segundo mandato, já são sete anos administrando Santos, esse oitavo. Como foi a experiência de governar a cidade? Uma experiência de superação diária, por maior que seja a experiência anterior, por maior que seja o conhecimento a respeito da cidade. Eu tive essa possibilidade, porque trabalho em Santos há muitos anos, praticamente toda a minha carreira profissional na área pública foi feita em Santos, na prefeitura e no governo do estado, mas atuando aqui em Santos. Por maior que seja a experiência acumulada, o desafio de governar, de decidir diariamente a respeito das questões do dia a dia da cidade, tomar decisões que projetam e que têm interferências grandes para o futuro, algumas têm interferência, inclusive para as próximas gerações. É uma responsabilidade muito grande, exige comprometimento, compromisso, trabalho, e como eu disse há pouco, é um exercício de superação diária. Acho que Santos, nesses últimos anos, viveu o seu melhor momento, vive os seus melhores momentos e poder participar de tudo isso é muito bom. É uma alegria, é uma marca pessoal também, muito positiva, e ter a sensação de que estamos trazendo para Santos perspectivas que a cidade não tinha há alguns anos atrás. Estamos transformando a cidade, deixando ela cada vez melhor. Essa é a sensação que eu tenho e que a equipe tem e que a população tem. É, o que todos dizem é que Santos é a bola da vez, mas isso também traz preocupações. Quais são os grandes desafios da cidade a partir de agora, prefeito? Eu costumo dizer, Edson, que a nossa maior necessidade nesse momento, o grande desafio dos Santistas e da Baixada Santista nesse momento, é a qualificação profissional. Eu tenho usado muito o termo choque de capacitação, choque de qualificação profissional. Todos nós, todos, em todos os ramos de atividade aqui na região, precisamos nos esforçar, nos preparar para os grandes desafios que estão à nossa frente. Quer dizer, a alta tecnologia, a área de petróleo, de energia, o porto renovado, mesmo o setor de turismo, de prestação de serviços, que sempre foi a nossa marca, são setores que exigem muita qualidade, eficiência, respostas rápidas. E o Santista, que pretende aproveitar bem essa onda de desenvolvimento, ele tem que estar preparado. O profissional e a empresa Santista precisam se preparar muito. Eu diria, então, que esse é o grande desafio. Um outro desafio que eu considero esse desafio mundial, e em Santos particularmente é muito delicado esse tema, é a questão ambiental. Todos os investimentos que nós estamos procurando estimular em Santos, eles também oferecem, em algum grau, riscos ambientais. Ou seja, nós temos que saber lidar com essa questão, nós temos que trabalhar fortemente a questão da sustentabilidade, encontrar caminhos seguros para o desenvolvimento. Eu acho que esses são os dois temas mais relevantes no momento. Bem, prefeito, ninguém faz nada sozinho. O senhor tem uma equipe, trabalha em conjunto. Onde foi que o senhor mais acertou nesses sete anos? E onde foi que o senhor gostaria de melhorar? Bem, eu não consegui fazer tudo o que eu queria nesta área. Quais são os avanços que o senhor gostaria de registrar? E o que precisa melhorar mais? Nós avançamos muito, Edson, nas áreas sociais. Na educação, na saúde, na cultura, na área de esportes, na área ambiental. Quer dizer, foram áreas que efetivamente receberam grandes, tiveram grandes avanços. Pela firmeza das propostas, pela clareza das propostas, pela boa gestão feita pelos secretários, pelos seus executores, os executores dessas políticas, acho que essa é uma questão que avançamos muito. Em matéria de infraestrutura, a cidade de Santos sempre foi muito bem servida, mas deixou à margem do processo de investimentos uma comunidade que ficou, de fato, sem as condições que predominam na cidade, que é parte da comunidade da Zona Noroeste. Quer dizer, aquela região toda da borda da ilha de São Vicente, dos diques, são as nossas favelas, são formadas sobre mangue, são em forma de palafitas. Essa população é uma população muito numerosa, nós estamos falando aí de entre 20 e 30 mil pessoas, ou seja, uma cidade, uma população de muitas cidades brasileiras. Essa população ficou sem respostas à altura das necessidades. Então, o programa principal do governo hoje, que é o programa Santos Novos Tempos, ele oferece uma resposta definitiva para esses moradores, mas é um programa de médio prazo e longo, médio e longo prazo. Nós estamos falando de grandes intervenções, que têm complexidade técnica, que têm complexidade social, mas o fundamental foi resolvido. Quer dizer, projetos, bons projetos e financiamento, fontes de recursos à altura do processo todo de transformação dessa região. Então, eu diria que na área de infraestrutura, aquilo que faltava, a resposta que Santos devia à parcela da sua população está dada. Então, acho que esse também foi um setor de grandes avanços, incluindo aí a reorganização do setor habitacional, que está em curso dentro desse programa Santos Novos Tempos. Acho que foi uma área muito bem sucedida. Na área de transportes, eu diria que está o nosso maior problema e, ao mesmo tempo, um grande desafio. Porque Santos é o núcleo de uma região metropolitana com 1,6 milhão de habitantes. O fluxo de automóveis que diariamente se dirigem a Santos é imenso e tende a aumentar, porque a cidade tem serviços, oferece serviços em todas as áreas, na área médica, na área pública, enfim. E esse é o grande gargalho. Eu diria que, se eu tivesse que destacar aqui, como você propõe, uma área em que nós temos ainda muito o que avançar é a área de transportes. Não estou criticando o sistema municipal de transportes, que é muito bom, mas o nosso sistema e o nosso modelo ainda não oferece condições adequadas para que os proprietários, milhares de automóveis, milhares de proprietários de automóveis que usam exclusivamente o automóvel para os seus deslocamentos, comecem a considerar o transporte público uma alternativa. Bem, prefeito, no passado, muitos projetos deixaram de ser executados por brigas políticas. Hoje, a Prefeitura de Santos mantém parcerias tanto com o governo federal, quanto com o governo estadual. E quem ganha com isso é a população. Qual foi o segredo dessas parcerias de deixar de lado discussões políticas e buscar o bem comum com os dois governos que são de partidos diferentes, deixando assim as brigas políticas para a campanha eleitoral? Eu diria que o tom, o toque desse tema é pensar na cidade, é pensar no país, não pensar em carreiras pessoais, em projetos pessoais na política. Eu não pensei jamais. Eu confesso que o primeiro ano foi muito difícil, porque o governo de Santos teve algumas dificuldades a serem superadas, tanto no âmbito do governo de São Paulo, quanto no âmbito do governo federal. Mas, aos poucos, os governantes estaduais e federais perceberam que tinham em Santos um governo parceiro que queria e quer construir junto com essas esferas políticas definitivas, boas políticas nas várias áreas. O governo federal e o governo do estado perceberam, os dois, que tinham muito a ganhar também, fortalecendo uma nova relação com a cidade de Santos. Santos é uma cidade estratégica para o desenvolvimento nacional, ou seja, o município precisa do governo federal, precisa, mas o governo federal precisa mais do município. E eu enxergo isso com muita clareza. Qualquer programa implementado pelo governo federal, ele é executado no município. Então, no fundo, Edson, essa fórmula vale para todos os municípios brasileiros. O governo federal e os governos dos estados da federação, para terem sucesso, precisam de uma ótima relação com os municípios. Do contrário, esses projetos ficam no papel, ficam no sonho e não se concretizam. É nas cidades que as pessoas vivem. É na cidade que é o mundo real. O mundo de Brasília e mesmo em São Paulo, as capitais vivem uma realidade um pouco virtual das questões... Do cotidiano das pessoas. Do cotidiano das pessoas. A realidade está nos municípios. Então, eu fui de início, de peito aberto, procurei presidente da república, governador de estado, vários ministros, sem fazer alarde dos projetos, da relação, até que efetivamente os projetos se concretizassem. E a cidade de Santos, enfim, ela encontrou equilíbrio, encontrou confiança, estabeleceu uma relação de confiança com o governo federal e o governo do estado. O resultado está aí, é um resultado palpável, concreto. Não apenas com essas duas áreas, que são fundamentais, mas também com o setor privado. A nossa relação é muito boa, direta, franca e respeitosa, com instituições de fomento e financiamento, como foi o caso dos nossos projetos, tanto com o Banco Mundial, quanto com o Banco Interamericano, com o Fundo Japonês de Investimentos. Enfim, foram várias as parcerias estabelecidas que promoveram um novo momento, uma nova performance nas políticas públicas de Santos, com reflexos claros no processo de desenvolvimento econômico. Meio perfeito, para finalizar, que mensagem o senhor encaminha aos nossos amigos, telespectadores de Santos e mesmo aos visitantes dos 466 anos da cidade? O Santista, que continue apaixonado por essa cidade, porque é uma cidade que motiva, que empolga, que de fato é uma cidade apaixonante, uma cidade de mar. O mar já é uma inspiração muito forte para todos nós. Uma mensagem que eu procuro sempre deixar também para todos os Santistas de todas as idades, e empresários, inclusive, vamos nos reciclar, porque o mundo atual pede isso, cobra, exige isso. Então, isso significa estudar mais, se aperfeiçoar na sua profissão, na sua área de atuação, para participar ativamente desse momento. É um grande momento esse que Santos vive hoje. A cidade tem que estar cada vez mais atenta, preparada, pronta para responder aos desafios que o Brasil e as expectativas que o Brasil tem em relação a Santos. Então, vamos estudar, vamos nos aperfeiçoar e continuar curtindo essa cidade maravilhosa, que por si só já inspira toda a nossa disposição em trabalhar mais para fazer de Santos uma cidade maravilhosa como tem sido até aqui. Obrigado, prefeito. Foi um grande prazer tê-lo recebido. Muito obrigado. Um abraço a todos. Parabéns, Santos. Nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, Jornal da Orla Turismo. Uma excelente semana a todos e uma ótima viagem. Jornal da Orla Turismo. 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 Jornal da Orla Turismo.